O saldo de empresas que entraram no mercado de trabalho e das que saíram manteve-se positivo em 2020, 192 mil. Os dados são do estudo Demografia das Empresas e Estatística de Empreendedorismo, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o Instituto, apesar da pandemia de covid-19, este foi o segundo ano de saldo positivo desde 2018. A taxa de sobrevivência percentual das empresas ativas em 2019 e que continuaram abertas em 2020 foi de 83,1%. De acordo com o Cadastro Central de Empresas do IBGE, em 2020, o país tinha 4,9 milhões de empresas ativas que empregavam 39,4 milhões de pessoas, sendo 82,3% como assalariadas e 17,7% como sócios ou proprietários. Os salários e outras remunerações pagos somaram mais de R$ 1 trilhão, com salário médio mensal de R$ 2.568,48. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.